E morreu hoje também o músico Severino Filho, do grupo Os Cariocas. O cantor, arranjador e instrumentista Severino Filho fundou com o irmão Ismael Neto o grupo Os Cariocas em 1946. O conjunto foi considerado um dos expoentes da bossa nova e também influenciou gerações de músicos de outros estilos. Severino Filho estava internado desde janeiro e morreu após uma parada cardiorrespiratória. Vem, deixa então, falo só de bom céu, mas você...